Você entrou aqui no sábado, você sentiu alguma coisa de cara. Aí você foi depois e interpretou aquilo, dizendo, poxa, gostei do Amei, gostei de estar, até que voltou. Então, cada um que entra num lugar, hoje você entrou aqui, sentiu de novo alguma coisa, só que aí você já traz experiências outras. Mas quando você entra, isso é mais fácil de interpretificar, quando é a primeira vez que você chega num lugar. Você entra, você sente de cara alguma coisa, que vai te causar um bem-estar ou um mal-estar. Uma sensação boa ou ruim, independente de interpretações, algo que te gera um incômodo ou não um incômodo, um bem-estar. E aí você começa a nomear aquilo, a tentar nomear aquilo. Puxa, eu gostei, e meu santo não foi com a dela, e não sei, você começa a querer, dar nomes, porque já é o segundo momento das relações. Então, aí entram as ciências, entra a psicanálise, entra a gestalt, a gente está caminhando naquele primeiro encontro da interação. E aí a gente até diz que nós somos, então, ressoantes cósmicos desse todo universal. E a gente pretende se tornar um ressoante cósmico, consciente, consciência do sentido. Quer dizer, que a gente saiba que a gente é o todo e está ressoando esse todo. E ter consciência disso, dando versões. Por isso que todas as versões são válidas. Tudo, ninguém tem a verdade. Cada um tem sua versão, o fato, que é o primeiro momento das relações, das vibrações. Então, isso é um detalhe importante, que é esse primeiro chão.